Um ladrão de 36 anos foi preso esta terça-feira pela Polícia Civil após várias ocorrências no bairro Santos Dumont e outros bairros próximos. A terceira delegacia cumpriu o mandado de prisão contra ele e informou que o homem era responsável por uma série de furtos naquela região causando prejuízos e insegurança aos moradores. O suspeito foi encontrado hoje de manhã em uma residência no Santos Dumont e foi levado para o presídio. Está aí ele sendo conduzido no carro da polícia e que por lá fique por bons e longos tempos. Para roubar é bom. Para trabalhar? Que baixaria. Quer andar nesse carro, Ricardinho? Não, né? Não. Está lá, preso.